Neste domingo aconteceu a meia-maratona de Pequim e o atleta Ri Ji ganhou a prova sob uma grande suspeita. O vídeo que circula nas redes sociais mostra que dois atletas do Quênia e um da Etiópia facilitaram a vitória do chinês, eles diminuíram o ritmo na linha de chegada e o assunto virou um escândalo na China e no meio do atletismo. Realmente não se pode aceitar uma coisa dessa, é uma vergonha. O esporte tem que ser limpo, tem que ser claro, tem que ser transparente. E esses atletas africanos merecem punição da Federação Internacional de Atletismo se o assunto for comprovado. Imagina onde nós chegamos, já não basta essas arbitragens do futebol brasileiro, hein, Brânia?